Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826, de 2003. Ao final desse vídeo, deixe um comentário se você está gostando das questões. Banca CESP, agente 2013. Supondo que determinado cidadão seja responsável pela segurança de estrangeiros em visita ao Brasil e necessite de porte de arma, a concessão da respectiva autorização será de competência do Ministro da Justiça. E tem errado, Lei nº 10.826, de 2003, artigo 9. Compete ao Ministério da Justiça a autorização do porte de arma para os responsáveis pela segurança de cidadãos estrangeiros em visita ou sediados no Brasil e ao comando do Exército, nos termos do regulamento desta lei, o registro e a concessão de porte de trânsito de arma de fogo para colecionadores, atiradores e caçadores e de representantes estrangeiros em competição internacional oficial de tiro realizada no território nacional. Compete ao Ministério da Justiça e não necessariamente ao Ministro da Justiça. FGV Guarda Portuário 2016 E tem errado, Lei nº 10.826, de 2003, Artigo 4º, parágrafo 2º, A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento desta lei. FGV Guarda Portuário 2016 De acordo com o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826, de 2003, é correto afirmar que A empresa que comercializa arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente. Item correto, Lei nº 10.826, de 2003, Artigo 4º, parágrafo 3º, A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda à autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo. Se você está cansado de estudar, estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos, acesse a descrição deste vídeo e conheça o nosso curso. O que é isto? Abertura